Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou continuar com a nossa aplicação AspNet Core e Angular 2, consumindo uma web API. Na semana passada nós criamos o projeto AspNet Core integrado com o Angular 2, usando o Yoman. Nós também criamos a nossa web API com acesso ao SQL Server usando o Entity Framework Core. E nesta semana nós vamos focar e vamos mostrar como consumir essa web API usando o Angular 2. Então a parte server-side foi concluída com a criação da web API. Então, nesta semana nós vamos focar no Angular e mostrar como consumir a web API. Então eu vou abrir aqui o nosso projeto criado na semana anterior. Nós temos aqui a nossa aplicação AspNet Core. A pasta Controllers, o arquivo clientes Controllers, ele contém a nossa web API. Rapidamente, eu vou mostrar aqui os principais pontos aqui da nossa web API, aonde eu tenho uma rota API barra clientes. Aqui eu tenho a injeção de dependência do nosso contexto feito pelo container do AspNet Core. Eu estou criando aqui uma instância do meu contexto. E aqui nos métodos HTTP GET, está retornando todos os clientes. O método GET CLIENTS, clientes. Depois o método HTTP GET, passando o ID, retorna um cliente pelo seu ID. O método HTTP PUT, ele vai receber um ID e vai permitir fazer a alteração de um cliente. O método HTTP POST vai permitir incluir um novo cliente. E o método HTTP DELETE vai permitir excluir um cliente. Então, aqui está a nossa web API. Ela foi criada na aula anterior. E agora, eu vou abrir a pasta CRIENT APP, onde eu tenho todo o código responsável pela renderização das views da minha aplicação, que agora está sendo feito pelo Angular. E nós vamos fazer a implementação das views que vão consumir. E nós vamos fazer um include, implementando as funcionalidades de exibir, incluir, alterar e excluir dados do meu banco de dados SQL Server, usando a nossa web API. Então, se eu executar a minha aplicação agora, eu vou obter o seguinte resultado. Então, está aqui a página renderizada da nossa aplicação, onde eu tenho uma página com o menu lateral esquerdo, que exibe informações aqui para mim. E como isso está funcionando? Então, isso funciona da seguinte maneira. Aqui, eu tenho uma pasta CRIENT APP. Dentro dessa pasta, eu tenho uma pasta APP. E aqui, uma pasta Components. E dentro dessa pasta Components, eu tenho atualmente cinco componentes. O APP Component, o Counter Component, o FAT Data Component, o Home Component e o Nav Menu Component. Observe que cada componente, eu tenho o nome do arquivo sendo definido segundo o Style Guide do Angular, onde eu tenho o nome, a palavra componente, e aqui o componente, ele pode ser representado até por quatro arquivos. Aqui eu tenho o arquivo HTML, o arquivo de estilo, e o arquivo TypeScript, que é responsável pela lógica. Aqui pela view, aqui pelo estilo, e aqui está faltando o arquivo de teste, que não foi gerado. Dessa forma, os componentes principais, as partes principais do componente, é o arquivo HTML, onde eu tenho a view propriamente dita, e o arquivo TypeScript, onde está a lógica dessa view. Então, o arquivo APP Component, ele é o componente principal aqui da minha aplicação. Então, no TypeScript, ele vai definir sempre um seletor e um template URL que vai indicar qual é a view que ele vai renderizar. Todos os arquivos possuem o selector e o template URL, são obrigatórios, praticamente obrigatórios. E aqui no arquivo HTML, eu tenho a renderização. Note que aqui, eu tenho uma tag, nave menu, aonde eu estou exibindo a renderização do arquivo HTML correspondente ao componente nave menu componente, que vai exibir as opções. Home, Counter e FiatData, que são o meu menu lateral esquerdo. Dessa forma, a minha página, na minha página eu tenho uma hierarquia de componentes, onde eu tenho o O arquivo APP Component é a classe definida no arquivo. Olha, o arquivo APP Component, ele vai definir uma classe APP Component. O arquivo Counter Component vai definir uma classe, ele está exportando, ele está usando a sintaxe da ECMAScript 2015. e assim por diante. FAT Data Component e Home Component. E a nave menu component. Então, eu tenho o componente principal. Aqui eu tenho o nave menu component. E aqui, numa área de dados, conforme a exibição do menu, eu vou exibir o Home Component, o FAT Data Component, que está obtendo informações de um controlador, e o Counter Component. Então, eu tenho no arquivo APP Component, a definição de uma classe APP Component, que contém o nave menu component, que possui uma router outlet, onde vão ser renderizado os demais components da minha aplicação. Então, a partir daqui é que eu vou partir. Então, qual vai ser o objetivo? O objetivo vai ser, eu esqueci de falar, o arquivo appmodelshareds.ts, eu tenho a definição dos componentes, eu tenho que registrar os componentes, e a definição das rotas da aplicação. Isso é muito importante. Então, eu tenho as referências aos componentes, no arquivo de módulo da aplicação, e a definição das rotas. E o que que eu vou fazer? Eu vou incluir um novo componente, aqui, que eu vou chamar de, vou seguir o Style Guide do ângulo, eu vou chamar de cliente.component.ts, que vai ser o arquivo typescript, onde eu vou ter o código, a lógica, e o cliente component.html, onde eu vou exibir as informações do cliente. Certo? E também, eu vou remover o counter component, o fetch component, aqui da, desse projeto atual. Então, eu tenho atualmente uma aplicação com o menu lateral com essas três opções. Inicialmente, eu vou incluir um novo item para clientes, né? E vou remover as opções counter e fetch data. Então, vamos iniciar. eu vou parar essa aplicação. Eu nem preciso parar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir o arquivo nave menu componente, tá vendo? Vou copiar aqui uma rota e aqui eu vou incluir a opção clientes. E eu vou colocar um outro ícone aqui, vou colocar list out. Opa! E vou comentar essas duas rotas aqui que eu não vou voltar usando mais delas. Vou desabilitar essas rotas da minha aplicação. Então, isso aqui eu fiz no arquivo HTML. Se você olhar, já está funcionando a aplicação, home e clientes. Então, já ativei aqui e eu fiz o seguinte, deixa eu corrigir aqui. Link ativo, home, opa! Aqui é clientes. Esqueci de definir a rota. Eu tenho home e clientes. Note que a alteração já é processada imediatamente. Está vendo? Então, agora eu alterei o arquivo do componente nave menu HTML que está sendo renderizado ali dentro do meu app component e agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou no arquivo de módulo e vou comentar esses componentes que eu não vou precisar mais deles. Essas rotas também não preciso mais delas. E aqui eu vou ter que incluir uma nova rota. e ele vai apontar para o cliente component. Aqui estaria tudo muito certo, mas note que o ângulo reclama porque eu não tenho uma definição para essa classe ainda. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que criar um componente cliente component aqui na minha aplicação. Essas vão ser as tarefas principais que nós vamos realizar. Então, basicamente, eu alterei já o arquivo nav menu component e o arquivo módulo shared onde está a definição da rota. Agora, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que criar uma pasta cliente dentro da pasta cliente app components. Depois, eu vou criar os arquivos de componente, da lógica do componente e da view, que vai ser renderizada para exibir as informações do cliente dentro da pasta cliente. Depois, eu vou criar uma pasta models dentro dessa pasta components e vou criar um arquivo que vai representar o meu modelo de domínio e eu vou chamar de cliente interface .ts que é um arquivo TypeScript. Depois, eu vou criar uma pasta de serviços onde eu vou definir os serviços para acessar a minha web API e eu vou chamar o arquivo de cliente .service .ts e eu vou definir a classe finalmente eu vou ajustar o arquivo de módulo do cliente registrando o serviço. Então, vou abrir aqui o nosso projeto, vou parar. Então, a criação de todos esses arquivos e esse código pode ser feita tanto pelo Visual Studio como pelo Visual Studio Code ou pelo Angular Cree. O Angular Cree seria a opção mais recomendada porque quando eu crio componentes com o Angular Cree, ele já faz o registro no arquivo de módulo da aplicação, ele já me gera os arquivos HTML, o arquivo TypeScript, já me gera com o código mínimo, ele faz toda a geração para mim. Só que para mim usar o Angular Cree aqui nessa aplicação, eu teria que fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês se você quiser usar, para mim usar o Angular Cree do projeto, o Angular CLI, eu tenho que instalar o Angular Cree globalmente na minha máquina, com esse comando npm install menu g, que é globalmente, e a última versão do Angular. Depois eu tenho que criar uma aplicação Angular qualquer, e pegar o arquivo que vai ser gerado nessa aplicação o arquivo Angular traço Cree .json e copiar para o meu projeto. Depois eu tenho que entrar nesse arquivo e alterar o root dele de CRS para client app, que é a minha pasta do meu projeto. E depois eu tenho que fazer uma instalação local do Angular Cree como uma dependência do meu projeto, usando o npm. npm install arroba Angular Cree a última versão e eu tenho que salvar ele como uma dependência do projeto. Aí, feito tudo isso, eu poderia entrar aqui, abrir um terminal aqui e dar o comando ng g e criar aqui, por exemplo, vou tentar criar usando o Angular Cree o componente, o cliente. Olha, eu vou dar um enter e você vai ver que ele não vai conseguir, porque eu não tenho o Angular Cree instalado localmente, ele não encontrou na minha dependência de desenvolvimento. Então, ele dá aqui a dica para mim instalar. Então, se você quiser usar esse caminho, que é o caminho menos trabalhoso, você pode ter o trabalho inicial de fazer essa instalação, mas depois, se o seu projeto for muito grande, muito extenso, o Angular Cree ele cria automaticamente, faz as referências e geram o código mínimo que vai poupar trabalho de digitação. Então, nessa nesse projeto aqui, eu vou criar tudo usando o Visual Studio. Nem vou usar o Visual Studio Code. Então, é isso que eu vou começar a fazer na próxima aula. Vou criar a pasta. já vou criar pasta client aqui, o componente apenas para a gente então, eu tenho que criar aqui dentro da pasta dos componentes, então, vou dar aqui, project new folder, então, vou criar a pasta cliente e agora eu vou selecionar a pasta project new item. Então, aqui, eu vou ter que gerar o arquivo do typescript, eu vou ter que dar o nome completo, cliente component ponto typescript. Certo? Aqui, eu tenho que fazer o import do componente, dos métodos principais, então, eu vou copiar e colar aqui uma colinha, que é um código básico, onde eu estou definindo, eu tenho que importar o decorator componente, porque eu estou criando um componente, ele está lá no angular core, eu tenho que definir um selector, que geralmente é o nome do componente principal, app client, cliente, e tenho que definir qual é o avio desse componente, que eu estou chamando de cliente componente ponto html. Muito bem, agora eu vou criar esse cliente, vou selecionar a pasta project new item, agora eu vou criar um html, então vai ser cliente ponto componente ponto html, tá, aqui, inicialmente, eu vou criar uma div e eu vou colocar um cabeçário, e eu vou chamar de clientes, então, já criei o meu componente, já criei o meu, a view do meu componente e o arquivo typescript onde está a lógica, onde eu estou usando a tag decorator, usando o atributo selector e o template url que está apontando para esse meu arquivo cliente componente html agora eu tenho que vir aqui no arquivo shared e definir o meu componente aqui, se você usar o angular cri, ele já faz isso para você, então, aqui, eu tenho que fazer o import do meu componente que eu acabei de criar, que é o cliente componente from está no components cliente e aqui está no cliente component está vendo? ele já o inteligente já funciona para mim aqui e aqui eu tenho que registrá-lo aqui no declarations então definir o caminho não tem mais erro aqui lembra que quando eu defini aqui a rota eu não havia definido a classe ainda e agora eu já tenho a classe definida aqui nesse arquivo cliente componente que aqui no meu arquivo typescript certo então já defini a rota deixa eu fechar o navegador aqui a minha aplicação está parada né então agora eu já posso executar a minha aplicação eu só vou verificar aqui no arquivo de módulo da aplicação que é o app module share se eu definir o componente que eu criei cliente component está tudo correto aqui então o que vai acontecer agora então agora quando a minha aplicação exibir eu vou ter a exibição da opção clientes com link para clientes que vai acionar o cliente componente que vai chamar o cliente componente html que vai exibir aqui o clientes né na página então eu vou executar deixa eu vir aqui tá aqui as minhas opções então quando eu clicar em clientes então eu tenho a minha aplicação funcional sendo que agora eu tenho eu criei na minha aplicação mais um componente que é o componente cliente que está renderizando até o momento apenas esse texto clientes então na próxima semana eu vou mostrar como criar o serviço no ângulo que vai acessar a web api e que vai implementar aqui a renderização das informações e também vai permitir realizar as operações crude no SQL server até a semana que vem que vem